Está no ar no FlowVlog, eu sou a Yasmin e hoje eu estou aqui para aperfeiçoar o meu backflip. Bom, eu estou progredindo no backflip aos poucos e por enquanto a gente vai começar agora só com o colchão e os tatames. Mas o objetivo é tirar o colchão e fazer só uma dança. Mas eu ainda estou aqui para dar aquele apoio moral e aquela ajuda no giro, tá galera? Então vamos lá Yasmin. Um e... Não cabe em pé porque eu não quis. Bora aí? Vai lá, vai lá. Faz forte, faz confiante, bora. Três, dois, um e... E a senhora está ali sem pé cara, bora, força. Três, dois, um e... Tá indo bem, só falta aterrissar. Três e... Ela não quer em pé porque eu não quero, bicho. Três e... Eu vou ter mais força. A gente vai trocar agora esse daqui por esse daqui. Bom, esse colchão aqui é um pouco mais grosso, esse aqui é bem mais fino. Na verdade é um tapete. Aí o objetivo é fazer os tatames, não é isso? Então a gente vai tirar esse daqui mais grosso agora. Tentei não fazer barulho, mas não deu. E a gente vai usar esse pequenininho agora. Vamos lá então, hein? Está tudo tranquilo ou está nervosa? Beleza. Um, dois, três e... Aí. Yes. Ó, aconteceu o quê? Tu percebeu que deu mais impulso, né? O colchão, galera, ele é bom para evitar acidentes, né? Machucar. Mas em compensação a gente tira teu impulso. Se tu pula no colchão, teu impulso é abafado pelo colchão. E nesse daqui é quase que no chão já. Então ela sai com muito mais firmeza do chão. Bora, mais um. Ó, o que é que desmantelou ou me lembra? Ó, zoom da vergonha. Tudo bem? Essa eu errei. Porque eu fui tentar, tipo, olhar para um ponto físico. Fixo na frente dela, né? Aí bugou tudo, eu não sabia onde eu estava. E... Tá boa! Eu sou bem forte. Isso aí! A gente vai no setão, sabia? Pegar o atajão. Certeza? Vamos lá então. Não sei se não precisa me ajudar não. Pode deixar que eu faça o salto, tá? Salto. Me ajuda aqui, ô palhaçada! Pô, pessoal folgado, bicho! Tá aprendendo o salto e ainda quer que eu faça tudo. Sai de cima daí, deixa eu pisar aí. Vem. Bom, o objetivo é nós fazermos só no tatame. Então, o que que acontece? Ela vai sair no tatame, mas vai aterrissar no colchão ainda. Depois nós retira o colchão. Beleza? Vamos lá. Três. Dois. Um. E... Volta a firmeza para aterrissar, cara. Bora. Três. Dois. Um. E... Pega! Tá empurrando a máxima aqui, né? Mas tá bom. Vamos lá, Zão. Só pra ver. Um. Aí está bom. Yes. Progresso, progresso. Vamos lá, que eu sou um tatame agora. O primeiro BF da Yasmin são os tatame. Então, me ajuda ainda, é claro, mas não deixa de ser um... Um de bloqueio, né? Um progresso, claro. Um avanço. Vamos lá? Yasmin, pula forte, tá? Não mudou nada. Pula forte que eu te ajudo forte a nascar em pé. Tá pronta? Tá indo tranquilo? Posso começar a contar? Três. Dois. Um. E... Voltou firmeza, hein? Mas não foi ruim, não. E... Tá tudo bem? É, vamos. Bora, guerreira. Pra acertar... A galera ali está esperando que a garota parkoura sete. Bora. Dois. Um. E... Yes. Vamos lá. Yes. Muito boa, garota. Sim. Um. Um. E... Pulou baixo agora. Pula mais alto. Mas olha o progresso, cara. A garota parkoura está pulando só nos tatames. Isso é um grande progresso, cara. Erro. Tô ainda fazendo força pra ajudar ela, mas é porque ela tá muito travada ainda de medo. Ó, vou te falar uma coisa. Se tu esquecer o medo, tu vai pular mais forte, tu vai pular melhor. Se consigo, esquece o medo. Esquece. Faz só o teu melhor. E confia que vai dar certo. O problema é que tu fica pensando. Aí se eu errar, aí se eu cair, esquece. Apaga tudo isso. Deixa a mente em branco. E só faz o teu melhor. Deixa o jogo enrolar. Beleza? Limpa tua mente. Teu melhor, hein, Yasmin? Esquece tudo, cara. Esquece os problemas de casa, os problemas da vida. E só faz o teu melhor agora. Aqui e agora. Beleza? Três. Dois. Um. E... Yeah! Aêêêê! É disso que eu tô falando, garota parkoura. Parabéns. E aí, como é que foi? Ótimo. 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 Eu gosto da Yasmin porque ela economiza bem as palavras, tá? Ela não precisa fazer frases. Ela usa uma palavra só. Foi ótimo. Ótimo. Aliás, foi ótimo não. Ótimo. Magnífico. Olha, aumentando a palavra. E aí, é, é, mano. Joelhos à parte, mandou bem, cara. Parabéns, no flow. E... Yes! Uou! 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 Garota parkoura e seu progresso, no flow. E... Já vai? Passei mais tarde. Um abraço pra família. Valeu! E? Yes! Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilha. E seja membro do canal No Flow. Vlog pra ter aulas exclusivas comigo, Thiago Silva. Tamo junto no flow. Valeu! Tá no ar ou no flow. Vogue, nós gira com sentimento. Essa que chegou pesada, leve só meus movimentos. Ensinando a molecada, trazendo inspiração. O segredo pro sucesso, simples foco na missão. Vai! Saí do direto do Acre. Desafio as leis de Newton. Aperta o play e sente o bar...